Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quinta-feira, dia primeiro de fevereiro, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. A partir desta quinta-feira, a modalidade pesca e solte está liberada no Rio Paraná. Sexta-feira é o último prazo para solicitar o benefício do passe escolar. Instituto de Biomassa de Três Lagoas faz parceria com o Instituto da Alemanha e irão gerir tecnologia para converter resíduos em energia limpa. Convênio prevê investimento de 11 milhões para pequenas empresas em Mato Grosso do Sul. Vereadora apresenta projeto para endurecer a proibição do uso de linha com o cerol em pipa em Três Lagoas. Hoje vamos receber em nossos estúdios a vereadora Marisa Rocha, que vai falar sobre o assunto. Nós vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Oi, Ana, bom dia, bom dia a todos. Hoje eu vou falar de um projeto que está sendo realizado aqui no Jardim dos IPs e está dando super certo. Daqui a pouco eu falo que projeto é esse. Tá certo, Israel. Vamos agora com o destaque do Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia pra você que está acompanhando a RCN Notícias. Hoje eu trago uma reportagem a respeito do preço dos combustíveis aqui em Três Lagoas. Já já você acompanha todos os detalhes sobre este assunto. Combinado, Emerson. Vamos agora com os destaques do setor policial com ele. Alfredo Neto, bom dia. Bom dia. Olá, bom dia, Ana, bom dia a todos. Já queremos falar de Bom, já já o Alfredo Neto com os destaques do setor policial. Seis horas e trinta e quatro minutos, seis e trinta e quatro. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quinta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Para esta quinta-feira, a previsão aponta sol e aumento de nuvens na região leste de Mato Grosso do Sul. Há probabilidade de pancadas de chuva típicas de verão, onde chovem apenas em algumas regiões da cidade. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 23 e a máxima poderá chegar a 35. Em Paranaíba, a mínima é de 22 e a temperatura máxima de 35 graus. A aparecida do tabuado registra a temperatura mínima de 23 e máxima de 36. Inocência tem mínima de 22 e a máxima de 35. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 22 e a máxima deverá ser de 37. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta quinta-feira? Quinta-feira, primeiro de fevereiro. Dia primeiro de fevereiro. Chegou fevereiro, Antônio Luiz. Janeiro foi embora, até que enfim, né? Brincadeira, gente. O pessoal achou que só ia ter fevereiro, só janeiro esse ano. Só janeiro, até dezembro. Mas o fevereiro chegou, chegou o mês do carnaval, Antônio Luiz. Antônio Luiz já está aí, ó, até no estilo. Não, esse é meu estilo o ano inteiro, não vem com os negócios de carnaval, não. Isso aqui é do dia a dia. Já está todo fantasiado, a gente vem colorida, ritmo de carnaval, Antônio Luiz. Até que enfim, fevereiro chegou, ó, só na marchinha. E como que está a temperatura e a umidade relativa do ar? 21 graus é a temperatura, neste momento aqui em Três Lagoas, está fresquinho, está gostoso. Umidade relativa do ar em 70%, o que aumenta ainda mais essa sensação de prazer, né? E abrindo aqui a janela para o céu de Três Lagoas, dá uma olhadinha nesse sol, Ana. Vai ser quente hoje, pelo jeito, né? É, conforme a Ana disse aí na temperatura, a previsão é de calor para esta quinta-feira, dia 1º de fevereiro, primeiro dia, né, do novo mês. E realmente é calor, viu, gente? A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, o Sentec, para esta quarta-feira, indica sol com variação de nebulosidade. E é claro que porque nós estamos aí no verão, existe a possibilidade de pancadas de chuvas, né, como tem acontecido aí nos últimos dias. Em algumas cidades podemos ter também tempestades acompanhadas de raios e rajadas de ventos. A capital, Campo Grande, vai ter uma variação entre 23 e 33 graus durante o dia. Dourados e Iguatemi vão registrar mínima de 21 e máxima de 36. Aqui para a nossa região do Boção, Paranaíbe e Três Lagoas, vamos ter máximas aí que podem chegar até os 33 graus. Então, vai ser um dia quente. Amanhece, sim, gostosa a temperatura, né, um ventinho, mas ao longo do dia os termômetros sobem e o calorão volta a reinar aqui em Três Lagoas. E olha só, para você ter uma ideia, Totó, ontem, inclusive, em Ribas do Rio Pardo, foi registrado aí um vendaval, viu, gente? Um vendaval muito forte ontem no município de Ribas do Rio Pardo. Foi registrado um vendaval, conforme imagens divulgadas nas redes sociais. Foram registrados ventos de até 82 km por hora e houve quedas de árvores e placas. A ventania começou por volta das 14h35 de ontem. A cidade estava e ainda está sob alerta do Instituto Nacional de Meteorologia, que é válido até o dia 2 de fevereiro, até amanhã. Imagens gravadas por moradores mostram a intensidade da ventania que atingiu toda a cidade. Nos vídeos, é possível ver a telha de um prédio que caiu no quintal de uma moradora, cadeiras do bar sendo arrastadas e até fio de energia elétrica estourando. Não há ainda informações, né, se houve queda no fornecimento de energia para a cidade. Então, foi feia a situação ontem no município de Ribas do Rio Pardo, que fica próximo à capital, a Campo Grande, município este, que recebe, inclusive, a instalação de mais uma indústria de celulose, da Suzano, e ontem, então, Ribas do Rio Pardo foi atingido pelo um vendaval. Seis horas e trinta e oito minutos, seis e trinta e oito, vamos agora de informações do setor policial, vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo para a gente as principais ocorrências registradas nas últimas vinte e quatro horas aqui em Três Lagos, e a gente já começa falando de tráfico de drogas. Alfredo, bom dia para você. Olá, bom dia, Ana, bom dia a todos. Ana, na semana passada, falamos de um homem de cinquenta e um anos que tinha sido preso por tráfico de drogas ali no bairro Jardim Planalto. Na data de ontem, a polícia militar voltou na residência desse homem porque lá na frente existe um bar e, no fundo, algumas kitnets para aluguel. A polícia militar recebeu denúncias anônimas que teria drogas escondidas no local e, ao retornar no imóvel, foi encontrado ali aproximadamente 120 gramas de crack, o qual os policiais conseguiram localizar debaixo de um tambor. De acordo com um boletim de ocorrência, os militares, após receberem a informação via 190 de que havia mais drogas dentro daquele local, uma equipe da Rádio Patrulha foi até a residência, aonde, em conversa com um dos moradores que estaria residindo em uma das kitnets alugadas no fundo desse bar, foi autorizada as buscas na região, ali no local. Depois que os policiais fizeram as buscas, conseguiram localizar o entorpecente, foi levado para a delegacia, a terceira delegacia de polícia civil que investiga o caso e anexado ao processo que já está aberto desde semana passada por tráfico de drogas, aonde esse homem de 51 anos já está preso e respondendo. Agora, com mais essa quantidade de entorpecentes contra o cidadão, droga essa, que segundo a polícia é o mesmo produto que teria sido fracionado e pego com ele na semana passada. A única diferença é que semana passada ele estava com algumas porções, seriam aproximadamente 23 porções para a venda imediata. E dessa vez já era uma quantidade bruta a qual estava ali separada para posteriormente ser fracionada e vendida caso ele não fosse preso. Mas dessa vez não deu certo para ele, ele acabou tendo mais esse boletim de ocorrência, mais esse BO contra si. Agora serão dois inquéritos de tráfico de drogas, já que na primeira ocorrência foi um inquérito e agora será outro aberto porque é outra apreensão feita na localidade. E agora a polícia trabalha com informações de populares no telefone 190 para auxiliá-los na tentativa de coibir esses pontos de venda de drogas. Porque são esses locais, Ana, que os usuários acabam indo vender os produtos que eles furtam ou comprar o entorpecente com dinheiro conquistado à base do furto. Aonde eles furtam os produtos, procuram terceiros receptadores para comprar os produtos furtados e assim eles terem dinheiro para poder comprar a droga que eles tanto consomem durante noite e madrugada para continuar entorpecido e continuar realizando furtos, Ana. Pois é, mas a polícia está aí, né, combatendo o tráfico de drogas e fechando essas bocas de fumo. Alfredo, mas a gente fala agora de uma outra ocorrência. A polícia também registrou uma ocorrência por racha entre motocicletas no centro da cidade? Isso mesmo, Ana. De acordo com o policial de ocorrência, a polícia militar foi chamada para dar apoio à equipe de trânsito onde dois homens de moto foram flagrados tirando racha na área central. Foi feito um acompanhamento tático e uma dessas motocicletas que estariam tirando racha, segundo a polícia, foi abordada no cruzamento da rua Doutor Monir Tomé com a avenida Antônio Trajano, onde os policiais conseguiram abordar um homem de 23 anos. De acordo com os policiais militares, o homem teria sido flagrado pilotando a moto em alta velocidade e ao lado outra motocicleta. A outra conseguiu evadir-se. O homem foi levado para a delegacia onde foi autuado e liberado e a motocicleta apreendida e o boletim de ocorrência elaborado. Agora a polícia investiga, vai atrás de imagens de circuito interno para tentar comprovar que esse homem estaria ou não fazendo aí disputas com outro colega em motocicletas na área central de Três Lagoas, Ana. Tá certo, Alfredo. Obrigada, viu, pela tua participação. A polícia realmente precisa coibir esta prática aqui em Três Lagoas. Muita prática de racha, motocicleta em alta velocidade, fazendo barulho, colocando em risco a vida das pessoas que estão transitando tranquilamente pelo trânsito de Três Lagoas. Então a polícia precisa continuar fazendo esse trabalho e combatendo essa prática. Seis horas e quarenta e três minutos, seis e quarenta e três, a gente muda de assunto agora para falar sobre economia. Gente, uma boa notícia, viu? Quem tem abastecido nos postos de combustíveis de Três Lagoas deve ter notado a diferença nos preços de alguns combustíveis nas últimas semanas. Isso porque houve uma redução em alguns desses combustíveis. A reportagem é do Emerson Willian. Sealtiel costuma abastecer apenas com o etanol. Ele tem notado que o preço nas bombas tem reduzido nas últimas semanas. Houve uma redução, pelo menos que eu abasteço nesse posto, mais ou menos de 15 centavos. No cálculo que a gente faz no aplicativo, que a gente busca saber pelos valores da gasolina e etanol, no meu caso compensa usar o etanol. Carro é flex, então eu só abasteço com o etanol. Esse outro motorista afirma que também observou que o preço atual do etanol tem se adequado ao orçamento. No etanol, sim. Deu uma baixadinha. Até eu estava conversando sobre isso com um amigo meu, lá da clínica, e eles até estão querendo deixar o diesel, vender a caminhonete diesel para pegar o flex devido ao etanol. O preço de alguns combustíveis apresentaram redução entre os meses de dezembro de 2023 e janeiro de 2024, segundo a Agência Nacional do Petróleo. Aqui em Três Lagoas, o etanol teve redução de 1%, o diesel comum de 3% e o S10 de 0,6%. Por outro lado, a gasolina tanto comum quanto aditivada não tiveram nenhuma alteração no valor. O preço médio dos combustíveis revendidos em Três Lagoas tem variações. O etanol pode ser encontrado a R$ 3,34. O valor mínimo registrado em janeiro foi de R$ 3,29. Isso faz com que Três Lagoas tenha o segundo preço de etanol mais barato no estado de Mato Grosso do Sul, atrás apenas da capital Campo Grande. O diesel comum está sendo revendido a R$ 6,01. O preço mínimo foi de R$ 5,88. O litro do S10 agora pode ser encontrado a R$ 6,03. O preço mínimo chega a R$ 5,97. Apesar da redução, Três Lagoas ainda tem uma das revendas de diesel mais caras do estado. A gasolina aditivada custa, em média, R$ 5,79 em Três Lagoas. O preço mínimo nas bombas é de R$ 5,59. Já a comum está, em média, R$ 5,58. O valor mínimo encontrado é de R$ 5,49. Ambos os preços estão no top 3 dos mais baratos de revenda em Mato Grosso do Sul. De acordo com a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, o diesel está 11% abaixo do valor de paridade internacional e não é reajustado pela Petrobras há 36 dias. A gasolina chega a apresentar uma diferença de 7% no preço de revenda no exterior e não tem reajuste nas refinarias há 103 dias. Em alguns estados do Brasil, os combustíveis devem sofrer aumento no preço a partir desta quinta-feira, dia 1º de fevereiro, devido ao reajuste do ICMS, imposto regulado pelo governo estadual. Mato Grosso do Sul não deve acompanhar este aumento, já que o governador Eduardo Riedel anunciou em dezembro do ano passado que o imposto não deve ser reajustado neste ano, se mantendo na casa dos 17%. Pois é, mas não é só o combustível, né, que vai ficar mais barato em Mato Grosso do Sul, não. O gás de cozinha também, viu, gente. A líquida do gás de cozinha, ela foi definida em R$ 1,41 por quilo, um aumento de 16% em relação ao preço vigente. Por isso, o botijão de 13 quilos, vendido por R$ 100,98, em média, no Brasil, em alguns estados, devem sofrer um aumento indo para R$ 103,00. Só que aqui em Mato Grosso do Sul deve manter nessa média aí de R$ 100,00 por conta dessa questão do ICMS. Vamos ver, né, se o estado vai conseguir manter essa líquida do ICMS mais baixa se comparado a outros estados, fazendo com que não aumente, né, o gás de cozinha e também o combustível. E a gente segue acompanhando. 6 horas e 48 minutos, 6 e 48, e olha só, gente, fomentar e dar boas condições ao pequeno empreendedor. Com este lema, o governador Eduardo Riedel assinou nesta semana um convênio no valor de R$ 11 milhões com o Sebrae para levar capacitação, inovação, tecnologia e ações às pequenas empresas de Mato Grosso do Sul. Os investimentos não serão apenas de capacitação, mas de relacionamento com os municípios, formação de dados para as micro e pequenas empresas. A solenidade ocorreu na sede do Sebrae em Campo Grande e o governador falou da importância desses investimentos e dessas medidas para as pequenas empresas. E a gente vê como que os empresários lidam, Juliano, na dificuldade do dia a dia. Algumas medidas, como, por exemplo, você isentar completamente o retorno do lixo eletrônico, que é uma coisa, Paulo, que muitas vezes só cria problema e para algo benéfico para a sociedade. E essa é uma cultura e uma mentalidade que foi se arraigando no Estado brasileiro e que o Mato Grosso do Sul, por iniciativa dos profissionais da fazenda, olhando muito assertivamente cada uma dessas ações, começa a desburocratizar. Aqui não tem medidas só de renúncia fiscal. Aqui tem medidas muito grandes de desburocratização. O secretário estadual de desenvolvimento econômico de Mato Grosso do Sul, Jaime Verruck, falou da importância do governo olhar não apenas para as grandes empresas, mas para as pequenas também. Então, muitas vezes a gente olha para as grandes empresas, mas elas impactam o pequeno negócio também. Então, o objetivo desse convênio é exatamente que o Estado, dentro da sua ação de atender, dentro da sua ação estratégica de desenvolvimento das pequenas empresas, ele atuar junto ao SEBRAE. Emissões empresariais, capacitação, instituição da Lei da Liberdade Econômica, desburocratização. Nós vamos trabalhar na questão ambiental dos municípios, vamos fazer um mapa de como é que está a política de licenciamento ambiental em cada um dos municípios do Estado para que a gente possa apoiar a descentralização. Então, o foco realmente desse convênio é esse, entender que nós temos 92% das empresas do Estado em micro e pequenas e o Estado tem que ter uma ação direcionada para esse segmento. Em função disso, é que nós estamos assinando o convênio nessas diversas áreas, tecnologia, inovação, capacitação e desburocratização. O diretor-superintendente do Senai de Mato Grosso do Sul, Cláudio Mendonça, também destacou a importância desse trabalho. Levar para o empreendedor a possibilidade de aumentar suas vendas. A gente quer entrar muito na linha de mercado, de buscar mercado, novos mercados, tanto nacionais quanto internacionais, para os nossos pequenos negócios, mostrando aqui, com esses grandes investimentos, como o Estado, de abrir mão de parte dos recursos, o Estado hoje é o Estado que tem o menor imposto, do CMS. Então, nós estamos também mostrando para o empreendedor que é o momento de ele investir e buscar novos mercados e oportunidades de negócio, não só no Mato Grosso do Sul, como no Brasil todo. Seis horas e cinquenta e um minutos. Importante esta medida do governo do Estado, do governo de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Zambuja, o Eduardo Rida, melhor dizendo, realmente está com uma política voltada para atender vários setores, várias demandas e desta vez chegou a vez das pequenas empresas serem beneficiadas. O governo vai investir 11 milhões de reais nas pequenas empresas, foi o que o Jaime Verruck disse, não é só investir, olhar para as grandes empresas, é preciso olhar também para as pequenas empresas, então tem uma série de ações previstas dentro desse pacote de 11 milhões para beneficiar as pequenas empresas aqui do nosso Estado. Seis horas e cinquenta e dois minutos, seis e cinquenta e dois. A gente fala agora sobre a UFN3, ontem, inclusive, a ministra Simone Tebbit, ela teve uma reunião com o ministro de Hidrocarbonetos e Energias da Bolívia, o Franklin Ortiz. Eles discutiram ontem duas pautas interligadas de interesse dos dois países. Uma delas tratou do memorando de atendimento que tem por objetivo aumentar a produção de fertilizantes nos dois países e o projeto de integração sul-americana, que visa não apenas rotas rodoviárias ou de hidrovias, mas outras formas de integração como a energética e a conectividade digital. Nesse segundo memorando, destaca-se os projetos identificados como potencial, um deles localizados aqui em Três Lagos, que é a UFN3, e outro em Cuiabá, em Mato Grosso do Sul também, e na Bolívia. O memorando dá força à expectativa de retomada das obras da UFN3, pois a ampliação da oferta de gases da Bolívia para o Brasil é importante para o pleno funcionamento da unidade que pertence à Petrobras. O plano estratégico da Petrobras para o período de 2024 a 2028, anunciado em novembro do ano passado, trouxe aí a retomada de investimentos na área de fertilizantes, entre eles a conclusão da UFN3. Enquanto o Brasil possui capacidade técnica e recursos para desenvolver cadeias produtivas na área de nitrogenados, a Bolívia possui grandes reservas de gás natural, insumo fundamental para a produção dos nitrogenados, além de minerais usados em outros tipos de nutrientes. Então, ontem, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebbit, se reuniu com o ministro da Bolívia para tratar justamente sobre essa questão do fornecimento do gás natural, porque a Bolívia tem esse produto e o gás natural ele é essencial para o funcionamento da UFN3. Depende do gás para que essa fábrica entre em funcionamento. Esse é um dos pontos cruciais, porque sem o gás não tem como a UFN3 retomar. Então, é necessário o gás e a Bolívia está próxima que a Mato Grosso do Sul fica fácil de fazer todo esse processo do fornecimento do gás natural. Então, por isso que foi já assinado esse memorando, foi assinado pelo ministro do Desenvolvimento Econômico, Geraldo Alckmin e outros representantes. E ontem a Simone já iniciou essa tratativa, essa discussão com o ministro da Bolívia para que a Bolívia possa fornecer o gás natural para o Brasil para abastecer a UFN3. Esse é um passo fundamental para a retomada desta fábrica. E tudo está caminhando para que realmente a UFN3 possa ser retomada. e claro que a gente fica na expectativa porque a gente sabe da importância desta fábrica, da importância desse empreendimento, não apenas para Três Lagoas, não apenas para Mato Grosso do Sul, mas para o Brasil, porque vai fazer com que o país reduza a importação de fertilizantes. Hoje o Brasil importa muito fertilizantes, um produto essencial para a agricultura, é um produto muito importante, então vai ser importante esta fábrica não só para o Brasil, mas para Mato Grosso do Sul, para Três Lagoas também, pela questão da geração de empregos, porque vai atrair outros empreendimentos, outros investimentos para a nossa cidade, para o nosso Estado, então fica aí a nossa torcida para que realmente a ministra, enfim, a Petrobras, o governo federal, continuem empenhados para a retomada desta fábrica. 6 horas e 56 minutos, nós vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida, Três Lagoas Solar, referência em instalação de placas solares, Formline, móveis planejados sob medida para você e da terra, sua imobiliária em Três Lagoas. RCN Notícias. Conheça o loteamento Jardim dos IP5, o loteamento possui infraestrutura completa com asfalto, esgoto e iluminação em LED, parcelas a partir de R$ 540 e lotes a partir de 360 metros quadrados, com acesso ao futuro contorno rodoviário. Realização da terra e móveis. Quer saber mais? Ligue para 679-9874-0029. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora, descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21-05-3501 ou WhatsApp 21-05-35-00. São mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis, com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado. Resultam em ambientes fascinantes. Formiline Móveis Planejados, sob medida especialmente para você. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3.565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! RCN Notícias Agora 6 horas e 58 minutos. Bom dia para você que está acompanhando aqui o RCN Notícias. e atenção, viu? Você vai fazer um ótimo negócio com o loteamento Jardim dos IPs 5, esse lançamento da Terra Imóveis, que você não pode perder, está tudo prontinho lá, pronto para você construir, infraestrutura perfeita, e você vai fazer um grande negócio. E é muito fácil, é só usar esse WhatsApp aqui, 67998-740029. Repetindo, 67998-740029. É o WhatsApp da Terra Imóveis para você fazer um grande negócio com o Jardim dos IPs 5. Ana? 6 horas e 59 minutos, 6 e 59. Bom dia a todos, muito obrigada pela audiência, pela sintonia, fique à vontade para interagir com a gente. Você tem aí o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e da TVC, que é o 3509-7500, 3509-7500, pode participar com a gente. E eu quero agradecer a audiência dos nossos internautas. A Josi Mendi, inclusive, ela mandou um recadinho para a gente, muito bacana, né Josi? Ontem ela estava reclamando a respeito de uma água que estava vazando, um cano que estava estourado lá na rua da casa dela. Nós falamos aqui no ar, encaminhei para o Adilso Bahia, o gerente da Sanissu, e a Josi está agradecendo, está nos retornando aqui, dizendo que o pessoal foi lá para consertar. Ela diz, bom dia, minha querida, passo para agradecer que a Sanissu veio rapidinho ontem de manhã e resolveu o problema aqui da minha rua. Obrigado, Deus abençoe vocês. Amém, viu Josi? Que bom que o pessoal arrumou aí. Eu quero agradecer o Adilson Bahia também, que sempre atende nossos pedidos. E o Adilson, muito obrigado, gente. Sempre que a gente cobra aqui, que a gente repassa para o Adilson, ele manda a equipe rapidinho lá resolver. Então, obrigado também ao Adilson por sempre atender os pedidos dos nossos ouvintes. Eu quero agradecer também a audiência da Lucivânia, Rodrigues, a Lúcia Rodrigues também, a Regina Ramírez, ela está lá na Chacra Ramírez na sintonia. Obrigada, viu Regina? Um abraço para todos aí na Chacra Ramírez, na audiência aqui do RCN Notícias. Mandar um beijo também especial para o Enzo Gabriel em Castilho, né Enzo? Está tomando café, assistindo a titia aqui, né? Beijo para você, meu lindo. A Selma Carneiro também, ela diz, bom dia, desejo um fevereiro cheio de bênçãos e boas notícias. Amém, viu Selma? Que assim seja, né? Que fevereiro realmente seja um mês de boas notícias. Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com mais informações para a gente do setor policial. A gente fala agora sobre estelionato, porque mais um caso de estelionato foi registrado aqui em Três Lagoas. Alfredo. Foi, Ana. Infelizmente, dessa vez, foi um idoso, 75 anos, que foi até uma delegacia de Polícia Civil a DEPAC para registrar um boletim de ocorrência após ter os seus cartões bancários clonados e o empréstimo feito em seu nome após supostamente ter feito uma compra de um equipamento eletrônico. De acordo com esse idoso de 75 anos, ele teria sido abordado por dois vendedores que teriam parado em frente da sua casa com o veículo Kombi e ofertado para ele um aparelho massageador elétrico no valor de R$ 957. Acreditando que estaria fazendo um bom negócio, o idoso acabou comprando o produto e durante essa tentativa de compra foi feito ali o cadastro dele e o vendedor disse que posteriormente voltaria para fazer a entrega do produto e o arremate da venda. após o vendedor retornar na residência desse idoso no dia 31, ontem, acabou fechando o acordo e o idoso acabou descobrindo que haviam feito em seu nome três empréstimos, um no valor de R$ 1.303,00 e o outro no valor de R$ 1.213,00, totalizando R$ 2.500,00 retirados do nome desse idoso. O idoso procurou a delegacia, registrou o boletim de ocorrência que já abriu um quieto para investigar e ele repassou os contatos desses vendedores porque ele acredita que após o cadastro feito os dados dele teriam sido utilizados para ser feito esse empréstimo e a polícia tenta descobrir se de fato foi o que o idoso relatou ou se outra pessoa acabou fazendo o empréstimo no nome dele e acabou por sorte por azar perdão esses vendedores aí acabando a sua bronca o que se sabe é que o idoso acabou ficando com a dívida de R$ 2.500,00 em seu nome após esse empréstimo fraudulento ter sido feito no nome de Eliana certo Alfredo obrigada pela tua participação gente fique atento tantos golpes tantos casos de estelionatos nós já falamos aqui no RCN notícias as pessoas perdendo dinheiro fique atento preste atenção para não cair em golpe para não cair em estelionato para não perder dinheiro 7 horas e 4 minutos agora 7 e 4 eu quero aqui agradecer também a audiência da Maria Cícera da Silva né Maria muito obrigada pela tua participação a professora Gedalva Tenório também na audiência viu professora muito obrigada pelo carinho de sempre o Floresvaldo Quirino também na audiência o Ari Costa obrigada viu Ari pela audiência o Luiz Henrique Carvalho a Ana Teixeira né ela diz bom dia um feliz fevereiro obrigada viu Ana o Expedito Santana a Dina Andrade também na audiência quero mandar um abraço também para o seu Ari lá do bairro Guanabara do Lava Jato outro dia eu fui lá levar o carro para lavar ele disse olha aqui no onde que ele trabalha ele diz eu acompanho você todos os dias seu Ari obrigada viu meu querido pelo carinho o Luiz Benítez Alcântara também na audiência ele diz bom dia minha querida amiga eu estou aqui em União da Vitória no Paraná perto de Curitiba assistindo o RCN Notícias ô Luiz tá longe hein que bacana aproveite mas está pertinho da gente acompanhando o RCN Notícias através das redes sociais obrigada viu gente pela audiência fique à vontade pode mandar seu bom dia pode comentar os assuntos que nós estamos abordando Facebook do JP News Facebook da Cultura e da TVC e tem o WhatsApp também em 3509-7500 a gente fala agora sobre o INSS gente olha só essa matéria inclusive é destaque no portal de notícias RCN 67 tá porque diversas pessoas que tinham matérias que tinham perícia médica né agendada aí para esta quarta-feira na agência do Instituto Nacional do Seguro Social o INSS foram pegas aí de surpresas viu gente isso porque a unidade possui apenas dois peritos e um deles aderiu a paralisação nacional anunciada pela categoria para reivindicar reajuste salarial tá a agência confirmou ontem ao JP News que mais de 10 pessoas voltaram para casa sem atendimento e com perícias remarcadas os médicos peritos federais reivindicam reajuste salarial de 23% e a realização de novos concursos públicos para contratação de pelo menos 1.500 profissionais também que o governo cumpra o acordo fechado em 2022 depois que a categoria fez uma greve que durou 52 dias os atendimentos nas agências retomaram né nesta quinta-feira hoje tem atendimento normal o Superior Tribunal de Justiça concedeu na noite de terça-feira uma liminar pedida pelo governo para limitar a greve de peritos médicos federais marcados para esta quarta-feira pela decisão a Associação Nacional dos Médicos Peritos da Previdência Social que está à frente do movimento paredista ficava obrigada a manter a atividade em 85% dos peritos no Distrito Federal e em 18 estados nos demais estados devem permanecer em atividade 70% dos peritos então ontem os peritos realizaram esta paralisação em todo o Brasil aqui em Três Lagoas também só tem dois peritos aqui gente um aderiu como que faz para atender as pessoas né é difícil o atendimento do INSS hein pelo menos 10 pessoas ontem aqui em Três Lagoas não foram atendidas tinham perícias marcadas e tem muita gente reclamando a respeito da perícia do INSS gente Três Lagoas tem dois peritos para atender quantas pessoas quantos trabalhadores precisam do atendimento do INSS precisam do auxílio e não tem perito para atender essas pessoas inclusive quando a gente publicou esta matéria ontem no portal de notícias JP News também nas redes sociais do JP News muitas pessoas comentaram sobre esse assunto que estão aguardando para passar pela perícia médica e não conseguem né para vocês terem uma ideia tem pessoas aguardando há meses para passar pela perícia do INSS e não consegue esse atendimento inclusive a Aline ela disse o seguinte eu tenho um recurso que vai fazer aniversário e os bonitos de Três Lagoas nunca viram ela comentou muitas pessoas reclamando olha aí a Laura também ela diz tudo o que eu precisava agora né há quatro meses estou esperando pela perícia muitas pessoas lamentando enfim ou até outro comentário do Edilson ele disse olha será que esses médicos não tem a mínima noção da angústia que estão causando das pessoas que estão aguardando a perícia e sem receber salário há meses a atitude de paralisação em um serviço tão essencial como esse revela o completo desprezo desses profissionais pelos problemas alheios parece que estão mais preocupados em garantir um aumento salarial do que em cumprir com sua responsabilidade e deixam as pessoas à mercê do acaso é profundamente lamentável constatar que a ganância e o egoísmo estão acima da compaixão e do senso de dever desses profissionais olha só o relato deste internauta gente as pessoas aguardando meses meses por uma perícia médica e não consegue quase um ano tem gente que já voltou até trabalhar e não recebeu o benefício lamentável né tá aí então uma das matérias destaques do portal RCN67 vocês podem acessar o portal e acompanhar outras notícias também 7 horas e 10 minutos agora 7h10 e olha só gente o Instituto de Biomassa ISI Biomassa de Três Lagoas e o Instituto Franhofer da Alemanha irão gerir tecnologia exclusiva para converter resíduos de energia limpa acompanhe a reportagem tecnologias refinadas e cada vez mais inovadoras são cruciais para encontrar soluções para reduzir o uso de recursos fósseis a parceria entre o Instituto Senai de Inovação de Biomassa localizada em Três Lagoas e o Instituto Franhofer da Alemanha ampliará o potencial de pesquisas para transformar resíduos em energia limpa o gerente de negócios de gestão do ISI Biomassa de Três Lagoas João Gabriel destaca esta parceria o Instituto Franhofer da Alemanha já é um parceiro nosso de longa data eles fazem toda avaliação técnica e administrativa hoje da rede institucional de inovação e a gente verificou a possibilidade de trazer para o Brasil uma tecnologia que eles desenvolveram na Alemanha que a partir de biomassas residuais ou biomassas diversas esse equipamento pode transformar em combustíveis avançados ou outros materiais que possam ser de interesse da indústria nacional a tecnologia revolucionária tem a capacidade de gerar hidrogênio combustíveis sintéticos e biofertilizantes a partir de vários tipos de biomassa residual como o lodo de esgoto resíduos de plantas de biogás resíduos de madeira resíduos de biomassa industrial como grãos gastos ou lodo de reciclagem de papel palha e outros resíduos agrícolas até esterco de cavalo ou gado a pesquisa visa possibilitar o uso apropriado de diferentes fontes de biomassa para a produção de energia biocombustíveis e insumos no Brasil com foco na diversidade de matérias-primas nacionais com o apoio do Instituto Franhofer a intenção é desenvolver e disseminar tecnologias adequadas ao contexto brasileiro a maior importância que eu vejo é a possibilidade de você utilizar um material que hoje é descartado de forma regular ou irregular ou não tenha uma destinação correta e você valorizar esse material trazendo um produto que possa ser utilizado pela sociedade como um combustível uma gasolina sintética ou algum outro tipo de combustível como hidrogênio que busca esse no caso específico desse projeto a principal busca de produto na saída é o hidrogênio verde que está muito falado hoje no Brasil o Instituto ISI de Biomassa de Três Lagoas receberá duas plantas para a conversão de biomassa residual da Franhofer nós estamos adquirindo duas plantas uma planta com capacidade de dois quilos por hora que é uma planta que a gente chama de bancada onde a gente faça todas as parametrizações do processo e uma planta piloto com capacidade de processamento de 30 quilos por hora de biomassa na entrada o gerente do Instituto de Biomassa de Três Lagoas destaca a relevância do Instituto Franhofer o Instituto Alemão já é um instituto centenário é um dos mais importantes institutos da Europa hoje talvez o principal instituto da Alemanha e já com várias ações e invenções no mercado atualmente o Instituto Senai de Inovação de Biomassa de Três Lagoas tem 17 projetos em andamento e conta com cerca de 50 colaboradores destes 19 são pesquisadores todos os projetos em andamento de acordo com o gerente são importantes hoje nós estamos com projetos principalmente com empresas de reconhecimento internacional nós temos um projeto que está iniciando com a ExxonMobil que é uma das maiores petrolíferas do mundo um projeto já em andamento com a Petrogal que é a petrolífera de Portugal iniciamos agora nesse mês um projeto com a Vale também que é uma grande empresa de renome nacional além de projetos com indústrias que é de ação comercial como a Boticário a própria Natura que são empresas conhecidas nós estamos com projetos em desenvolvimento com eles também algumas pesquisas já deram certo e os produtos já são comercializados acabamos de terminar um desenvolvimento de um fermento lácteo para geração de queijos finos como a empresa do Paraná que deu um resultado excelente e é um produto que logo logo vai estar aí já atendendo a indústria nacional de queijos 7 horas e 15 minutos no Instituto importantíssimo a gente tem aqui em Três Lagoas nós vamos no intervalinho na sequência a gente volta para conversar ao vivo com a vereadora Marisa Rocha nós vamos falar sobre a questão de linha de serol pipa aí com linha com serol a vereadora apresentou um projeto de lei nós vamos entender um pouco melhor do que se trata esse projeto de lei rapidinho a gente já volta conheça o loteamento jardim dos IP5 o loteamento possui infraestrutura completa com asfalto esgoto e iluminação em LED parcelas a partir de 540 reais e lotes a partir de 360 metros quadrados com acesso ao futuro contorno rodoviário realização da terra imóveis quer saber mais ligue para 67 998 74 0029 com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos o hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado exames laboratoriais diagnóstico por imagem centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade UTI adulto e neonatal além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento ficamos localizados na rua Bruno Garcia 2330 no Jardim Primaveril mais informações pelo 3919 1100 RCN Notícias Agora 7 horas e 17 minutos você está acompanhando o RCN Notícias e eu quero falar sobre a Formline afinal de contas são mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados a Formline conta inclusive com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis com dedicação ao prazo de entrega design e matéria-prima certificada no mercado e tudo isso resulta em ambientes fascinantes Formline Imóveis Planejados sob medida especialmente para você Ana 7 horas e 18 minutos agora 7 e 18 agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a vereadora Marisa Rocha do MDB a nossa entrevistada do dia para falar de um projeto gente muito importante que ela vai apresentar na próxima semana nesta semana nós falamos aqui a respeito da morte trágica de uma enfermeira da Kátia que morreu após ter o pescoço cortado por uma linha com cerol gente não sei quem quais pessoas estavam soltando pipa numa determinada região da cidade a Kátia estava passando de motocicleta com o filho e acabou tendo o pescoço cortado diante desta tragédia e de tantos outros casos que nós já falamos aqui de pessoas que ficaram feridas por conta de linha com cerol a vereadora Marisa Rocha ela vai apresentar um projeto de lei para coibir essa prática vereadora a gente queria entender um pouco melhor do seu projeto o que que levou a senhora a estar apresentando bom dia seja bem vinda obrigada bom dia bom dia a todos o que nos levou né depois que a casa é arrombada o ladrão entra a gente fecha as portas mas já tem algum tempo que isso nos preocupa e devido a isso muita cobrança na rede social né tinha uma senhora que propôs até um abaixo-assinado para levar na Câmara ele não precisa o que for necessário fazer pela Câmara a lei a gente vai atrás e a gente foi estudar e a gente vai propor dois projetos um é a conscientização né é pipa sem morte então vai ser uma conscientização dos nossos alunos né da rede municipal em maio e novembro então é uma conscientização dos indevido de linhas não que são proibidas não permitidas é é importante o esporte é divulgar é mas a responsabilidade essa criança tem que saber que o futuro depende dela e ela já tem que ali já cortar essas práticas e o outro projeto é onde a gente vai entrar com a proibição de uso e de venda do Serol e da linha chilena eu achei que Serol fosse clandestino né não é diz que existe é para comercializar então é proibido e aquele que proibir ou aquele que infringir a lei né ele vai estar sendo mas hoje já não é proibido aqui no estado vereadora então eu acredito que seja tanto que a gente copiou de uma outra cidade que já é proibido mas às vezes tem aquela aquela brecha né então a gente está tentando fechar as brechas para que não comercialize que não use e que seja sancionado quem fizer hoje no código penal já é proibido no artigo 132 fala que aquele que ele que expor o outro a risco né ele já tem uma ele já está infringindo a lei e ele está cometendo um crime né dependendo da gravidade é de 3 meses a 1 ano porque não tem não é tão grave só expor a sua vida mas aí você viu que esse não expõe a sua vida ele mata entendeu então é uma uma responsabilidade muito grande nossa né e como as pessoas cobraram eu falei não a gente vai pôr o que for possível através da câmara vocês podem deixar que eu vou e aí a gente estudando a gente viu essas duas esses dois projetos já em andamento em outras cidades né mas agora é responsável agora é necessário o que que as pessoas se unam e denunciem se tiver alguém com esse cerol com esse negócio foi com a nossa saudosa enfermeira foi entendeu mas podia ter sido comigo lá atrás muitos anos atrás eu lá no cinturão verde a linha passou só que eu soltei imediatamente quem sofreu o maior dano foi a Raquel que tava na minha garupa ela quebrou o pé entendeu isso muitos anos atrás então essa prática é recorrente aí você vê o ser humano se machuca e se mata agora vê os animais entendeu então as pessoas tem que ter consciência a gente tem que não quer pro outro aquilo que não quer você não queira pro outro que você não quer pra você então eu vou pôr a sua vida em risco então por isso e devido a cobrança que foi muito grande com razão o povo tem que cobrar mesmo a gente estudou e viu que era importante botar esses dois projetos lá pelo menos pra tentar e como que vai ser a fiscalização de acordo com o seu projeto vereadora o que a gente propõe assim ó que se vê uma pessoa soltando pipa igual nós temos vários hoje guardas municipais nós temos do estado também dá um olhar foi o Serol já porque algumas pessoas elas vão ter que ser sancionadas porque a partir do momento que eles conseguirem umas 10 pessoas as outras não vão fazer entendeu agora se a gente fazer de conta que 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 tá vendo que não tá enxergando tal nunca vai conseguir então vai ficar a cargo da polícia militar a fiscalização é tipo tem uma lei que garante eles né eu falo assim que o o próprio ser humano nós né eu mesmo se eu ver uma pessoa soltando pipa hoje eu vou parar pra ver a linha porque eu já parei pra ver e eles fazem até uma guerrinha de um derrubar o outro eles cortam pipa então eu acho que isso que é o a linha cortante entendeu então se eu ver isso eu vou acionar a polícia e vocês também tem que acionar porque foi a nossa enfermeira mas pode ser você pode ser eu exatamente e essa questão da conscientização é isso vai ser anual vai ser trabalhado nas escolas todo mês de maio e novembro a gente quer fazer uma campanha educativa de conscientização pipa sem morte isso compete a secretaria ao município ao município sim fazer isso nas escolas precisa a gente fazer cartilhas algo nesse sentido vereadora então eu acho que de início a gente poderia pensar né instruir melhor uma cartilha que aí o o aluno já leva pra casa a mãe pai e eu acho importante mãe e pai também orientar seus filhos sabe hoje a gente vive num mundo muito difícil que a gente depende um do outro mas a gente depende muito mais da família vai ter punição pros pais nesse caso no seu projeto se a criança for menor e for é um salário mínimo o pai tem que pagar tem que pagar um salário mínimo é uma multa é porque o pai é responsável pelos filhos quando é menor de idade né vereadora é a gente não sabe até onde mas em outras cidades é assim né a gente não sabe porque aqui a gente faz muitos projetos mas nós temos uma legislação muito assim acerrada a gente não sabe também o sucesso do projeto a gente tá tentando eu não desisto eu tento a senhora acredita que esse projeto vai passar pela câmara não eu acredito que passe agora vamos ver na prefeitura a sanção né mas eu acredito que se tiver que fazer alguma mudança que o prefeito proponha né lá dentro da mas eu acredito que a gente vai ter realmente uma resposta pro povo né porque o povo cobrou né o povo cobrou você entra na rede social eles tão cobrando eles falaram assim vamos fazer uma baixa assinada e levar na câmara entendeu então o povo acredita o vereador tá ali pra falar a linguagem dele né então é isso que eu tô me propondo tentando pra gente achar uma solução viável pelo menos pra amenizar e coibir isso aí tem que ter uma discussão né porque realmente não dá você jamais imagina que alguém vai morrer por isso você geralmente as pessoas ficam feridas a gente já mostrou várias reportagens aqui que as pessoas ficaram feridas mas você não espera a morte daí a pessoa saindo do trabalho uma brincadeira que era pra ser saudável terminar em tragédia é muito triste né mas um pouco antes agora dessa tragédia 3 de agosto teve em Campo Grande uma morte é é muito comum então quer dizer as pessoas estão realmente abusando e facilitando né então não pode não pode é proibido tem que ter fiscalização muitas pessoas tem cobrado inclusive dos estabelecimentos comerciais porque se tem gente comprando é porque tem gente vendendo tem gente vendendo eu achei que fosse clandestino aí tinha um rapaz lá no gabinete do presidente lá do doutor Cassiano e ele falou não eu já comprei cerol pronto com um novelo desse tamanho assim o carretel foi misericórdia então vende ele falou vende então por isso que a gente está falando mas a venda também tem que ser proibida não é proibida eu acho que hoje já é proibido tudo é proibido o que te causa dano a lei é clara você não pode expor o outro ao perigo a lei nosso código penal é claro eu não posso colocar a sua vida em risco a vida de outra pessoa em risco entendeu só que eu não sei aonde que está a cabeça do pessoal né pensa muito no materialismo né no material e não vê o dano o que está causando com certeza e esse projeto a senhora já definiu o nome vai ter o nome esse projeto de lei então eu não tinha definido o nome mas aí também na rede social falaram para colocar o nome da enfermeira né e a gente vai batizar o projeto de enfermeira Kátia pois é a professora Gedalva Tenor ela diz olha é preciso além de conscientizar mais fazer uma lei mais dura para pegar mesmo e cobrar com valores altos só assim sentindo no bolso que as pessoas sabem respeitar é por aí né então é por aí a gente fala assim ó vida não tem preço tá vida não tem preço e a gente tem um limite né então é mas eu eu creio que né a responsabilidade criminal ninguém escapa civil criminal não se a gente tá tentando fazer via municipal uma lei tal mas existe no código penal e outra é ninguém escapa tá a lei criminal a pessoa responde mesmo então eu acredito que as pessoas vão conscientizar a gente vai trabalhar nessa conscientização e a gente vai também cobrar e essa lei é para dar oportunidade para cada cidadão que vê uma pessoa soltando pipa para dar uma olhadinha se for já achona entendeu assim a gente vai conseguir porque a gente não é contra as pessoas soltarem pipa e a gente até estimula né é um esporte saudável a gente tem que fazer isso eu já vi pais soltando pipa com o filho tudo agora eu não posso aceitar que ensine o seu filho a ficar cortando lá e causando risco para o ser humano e para o animal apareceu pessoas que levou oito pontos na face eu como eu disse eu na hora que eu senti cortou muito pouco eu já segurei minha mão ainda cortou mais mas a Raquel na garupa quebrou o pé entendeu então é coisa séria e isso há muitos anos a gente vem falando batalhando teve uma proposta numa lei na câmara do professor Flodoaldo a esse respeito mas que a ineficácia da nossa lei então o que que é isso que eu estou falando a gente tem que propor uma lei a gente tem que esperar essa lei tramitar e ir para a sanção do prefeito se sancionar da gente cobrar eficácia e essa eficácia depende de mim e de você com certeza inclusive o Luiz Henrique Carvalho diz é muito belo as pipas no ar pena que existe muitos irresponsáveis que colocam esse material nas linhas causando danos às pessoas o Diego também ele diz que é realmente preciso coibir a venda tem que cortar o mal pela raiz na verdade a pipa ela é saudável mas tem que ensinar aos pais nos locais que não tem fiação tem todo um procedimento a lei cobra a caçação do alvará do comércio se for pego comercializando o alvará dele vai ser caçado entendeu vai ser suspensa então é a sanção dos dois lados para quem vende e para quem está usando pois é e tem que ter denúncias e fiscalização senão não resolve senão não adianta realmente e é importante realmente esse projeto de lei diante dessa situação a gente lamenta muito a morte da Cate todas as demais pessoas que ficaram feridas inclusive a família e os amigos cobrando aí a conclusão desse inquérito porque até agora ninguém foi ouvir assim eles estão ouvindo mas ninguém foi preso ninguém foi penalizado ainda a polícia está investigando enfim a gente espera que a polícia realmente possa encontrar achar o culpado e não são apenas crianças que soltam pipa são adultos muitas vezes adulto mesmo né são só as crianças que colocam esse tipo de material então tem que realmente coibir essa prática vereadora a senhora vai apresentar na quarta-feira esse projeto quarta-feira da entrada na casa porque terça é uma sessão solene é a mensagem do prefeito que é para o ano depois na quarta-feira terá uma sessão ordinária normal é onde nós vamos estar entrando o projeto já está preparada para esse ano? tentando tentando é um ano de eleição né esse é um ano difícil os vereadores retomam os trabalhos na próxima semana também né e tá aí já começando apresentando um projeto de lei sim e ouvindo o clamor da nossa sociedade da nossa população porque foi muito importante as pessoas cobrar isso é importante isso que eu falo para ter sucesso uma lei depende de você e de mim com certeza vereadora obrigada pela sua presença e fica à vontade para as suas considerações finais obrigada eu que agradeço e conto com toda a população de Três Lagos caso seja sancionado que a gente denuncie e cobre tá aí nós conversamos ao vivo com a vereadora Marisa Rocha que vai apresentar na próxima quarta-feira um projeto de lei para endurecer as regras em relação ao uso de pipa com linha de cerol que é crime viu gente 7 horas e 32 minutos vamos no intervalinho a gente já volta com mais informações Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Três Lagoas Solar referência em instalação de placas solares Formline móveis planejados sob medida para você e da terra sua imobiliária em Três Lagoas RCN Notícias chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde o cartão auxiliadores do bem seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora descontos em consultas médicas exames de imagem e laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família atendimento 24 horas todos os dias mais informações entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500 São mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados a Formline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis com dedicação ao prazo de entrega design e matéria-prima certificada no mercado resultam em ambientes fascinantes Formline Móveis Planejados sob medida especialmente para você construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522 0454 venha construir com a gente agora são 7 horas e 34 minutos 7h34 muito obrigada a todos pela audiência pela sintonia gente atenção você que gosta de pesca viu a modalidade de pesca amadora pesca e solte em que o peixe é fisgado e em seguida devolvido com vida ao rio estará liberada a partir desta quinta-feira de 1º de fevereiro nas calhas dos rios Paraná e Paraguai conforme prevê um decreto estadual de número 15.166 de 21 de fevereiro de 2019 o período de defesa o entretanto ele prossegue nos rios de Mato Grosso do Sul até o dia 28 de fevereiro na modalidade pesca e solte o pescador amador deve usar anzóis lisos sem farpas para não ferir o peixe e devolvê-lo imediatamente a água no local de onde foi retirado para garantir a sua sobrevivência importante o pescador ficar atento porque o pesca e solte só poderá ser praticado nas calhas desses rios de modo algum no foz dos seus afluentes e ainda para realizar esse tipo de pesca é preciso que o pescador emita antes uma autorização ambiental para pesca amadora na modalidade pesca e solte o período de defesa das espécies entretanto continua vigente em todo o estado até o dia 28 de fevereiro nesse interim nenhum peixe pode ser retirado dos rios a não ser nas exceções previstas na lei outro alerta importante é a modalidade de pesca e solte que será liberada apenas nas calhas dos rios Paraná e Paraguai então a partir de hoje está liberada o pesca e solte o período de defesa vai até o dia 28 de fevereiro e tem uma série de restrições ainda gente é importante respeitar esse período de defesa o período de desova dos peixes para que a gente continue tendo peixe é preciso respeitar esse período de reprodução 7h36 agora 7h36 minutos e olha só gente aqueles que precisam de passe escolar para o transporte público municipal tem até sexta-feira dia 2 de fevereiro para solicitar o benefício emitido pela prefeitura através da Secretaria de Educação e Cultura o cadastro e recadastramento abrange os estudantes da rede pública municipal e estadual de ensino da zona urbana do município requisitos para concessão do passe escolar são necessários é importante que os pais levem o comprovante de matrícula o atestado escolar comprovação da distância mínima que tem que ser de 2 mil metros entre a residência do estudante e a unidade escolar entre outros documentos então se você precisa do passe escolar gente fique atento até amanhã sexta-feira é o período para os pais fazerem um cadastro para que o aluno seja beneficiado com esse passe escolar com transporte gratuito a gente fala agora de feira porque o bairro Jardim dos EP gente tem sido contemplado com feiras e agora neste sábado vai acontecer mais uma edição da feira é um projeto que está dando super certo no local e que tenta contribuir com os feirantes mas também com os moradores vamos acompanhar a reportagem do Israel Espíndola todos os sábados à noite os moradores do bairro Jardim dos EP têm um atrativo para sair da rotina é a feira que acontece na praça do próprio bairro a feira comercializa produtos artesanais e comidas típicas ela acontece sempre aos sábados a partir das 17 horas e está em caráter experimental a ideia nasceu durante um bate-papo sobre a necessidade dos moradores em ter um local de fácil acesso e poder incentivar os empreendedores do próprio bairro como explica Josiana representante da associação de moradores do bairro IP essa ideia nasceu quando eu estava conversando com uma cliente minha e a gente sempre comentando que aqui é um bairro muito bom só que é muito longe de tudo da parte comercial então a gente falou que tal a gente ver onde que funciona para a gente montar uma feira aqui na praça e a gente foi atrás montamos um projeto fizemos tudo o que eles pediram a descrição e aí foi onde que nasceu esse projeto saiu do papel e se tornou realidade e o projeto foi muito bem aceito atualmente a feira conta com 20 feirantes que comercializam os mais diversos produtos desde artesanato bebidas comidas típicas e doces mas antes as líderes do bairro procuraram a prefeitura solicitando o uso da praça pública como explica o coordenador da feira central Vadinho Férix esse processo é a gente vai vai analisando né o termômetro dos próprios feirantes da frequência da frequência das pessoas se a feira está dando certo aí sim a gente parte para a regulamentação ou seja aumentar a infraestrutura do local para ter mais comodidade para os feirantes que lá vão trabalhar e as pessoas que vão visitar a administração da feira do jardim dos IPs é feita pela própria associação de moradores a prefeitura auxilia na fiscalização e apoio como pontua o coordenador da feira central a prefeitura ela entra como apoio o município está dando apoio mas também a fiscalização né então a prefeitura ela entra com apoio de infraestrutura como instalação de energia instalação de banheiros químicos a própria organização como eu ou outros funcionários que estão lá nos dias de feira a limpeza da praça toda aquela estrutura que precisa ser para a feira acontecer e neste sábado pode anotar na sua agenda que tem feira na praça do bairro Jardim dos IPs tanto é que o mato foi roçado tudo limpo e organizado para receber não só os feirantes mas como os visitantes que frequentam o local a feira nos bairros não é algo inédito aqui do Jardim dos IPs ela já aconteceu em primeiro momento lá na Vila Piloto mas por conta da pandemia teve que ser paralisada mais do que uma oportunidade de se comercializar os produtos artesanais é uma forma de reunir toda a população no espaço que é público a professora Cristina Maldonado é uma das comerciantes da feira ela explica que a praça é do povo tanto para o lazer como ponto de encontro mas também para cuidar essa praça é nossa é o que falo sempre para as crianças a gente tem que cuidar porque é nosso é mantida com nossos impostos e na medida do possível a gente tem que ocupar os espaços públicos para que eles se tornem nossos e seguros e um espaço para que a gente possa conviver em paz harmonia com nossos vizinhos e com vizinhos de outros bairros também então a intenção não é tirar muito lucro da feira mas se ocupar o espaço para ser nosso espaço né o sufruir daquilo que já é nosso e que temos que cuidar então caso você não tenha um compromisso para este sábado fica o convite para conhecer a feira do bairro Jardim dos IPs começa às 17 horas e vai até às 22 horas e fica entre as ruas Ana Queiroz Dutra e Nicolá Guardalade e Caetano Brusque no bairro IP4 agora são 7 horas e 42 minutos 7h42 vamos a mais um intervalinho e a gente já volta com mais informações aqui no RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Três Lagoas Solar referência em instalação de placas solares Formline móveis planejados sob medida para você e da terra sua imobiliária em Três Lagoas RCN Notícias Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde o cartão auxiliadores do bem seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora descontos em consultas médicas exames de imagem em laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família atendimento 24 horas todos os dias mais informações entre em contato pelo telefone 2105-3501 ou WhatsApp conheça o loteamento Jardim dos IP5 o loteamento possui infraestrutura completa com asfalto esgoto e iluminação em LED parcelas a partir de R$ 540 e lotes a partir de 360 metros quadrados com acesso ao futuro contorno rodoviário realização da terra e móveis quer saber mais ligue para 679-9874-0029 são mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados a Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis com dedicação ao prazo de entrega design e matéria-prima certificada no mercado resultam em ambientes fascinantes Formiline móveis planejados sob medida especialmente para você construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 fone 3522 0454 venha construir com a gente com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos o hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado exames laboratoriais diagnóstico por imagem centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade UTI adulto e neonatal além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento ficamos localizados na rua Bruno Garcia 2330 no Jardim Primaveril mais informações pelo 3919 1100 7 horas e 46 minutos 7h46 vamos agora para a capital para Campo Grande vamos com a participação do Matheus Adriano que chega com informações para a gente direto da CBN Campo Grande Matheus Adriano bom dia para você e qual a informação nesta manhã de quinta-feira Bom dia Ana bom dia a toda a nossa audiência olha o número de casos de dengue aqui em Mato Grosso do Sul vem crescendo de forma preocupante até o dia 27 de janeiro a Secretaria Estadual de Saúde já havia registrado 1424 casos prováveis e 191 casos confirmados da doença a terceira semana epidemiológica foi a mais crítica com 526 casos prováveis quase o triplo do que foi registrado na primeira semana quando foram registrados 204 casos a última semana epidemiológica registrou 337 casos de dengue no estado as regiões sul e nordeste são as mais afetadas pela doença Aral Moreira é a cidade com o maior número de casos prováveis 224 seguida por Costa Rica com 120 e Paranhos com 101 lembrando que a dengue é uma doença grave que pode levar à morte os sintomas incluem febre alta dor de cabeça dores musculares e articulares além de náuseas e vômitos então a gente espera que agora com a chegada da vacina essa situação melhore lembrando que a partir desse mês agora fevereiro Mato Grosso do Sul vai receber doses do imunizante contra a dengue para todos os municípios do estado nesse primeiro momento o público-alvo será as crianças de 10 a 14 anos então a gente fica aí na expectativa para que essa situação melhore com certeza viu Matheus tomara que realmente essa vacina chegue o quanto antes aos municípios Três Lagoas inclusive também está entre uma das cidades que vai receber o imunizante contra a dengue aqui na nossa cidade também Matheus a gente tem muitos casos de dengue o ano passado Três Lagoas contabilizou mais de 8 mil casos notificados mais de 4 mil e 500 casos confirmados então as pessoas realmente precisam ficar alertas Mato Grosso do Sul de um modo geral o estado como um todo é considerado um estado endêmico tem muitos casos de dengue registrados e a gente sabe o quanto que a dengue ela impacta no setor público postos de saúde lotados hospitais ficam lotados e esse período de calor chuva gente é o período propício para a proliferação do mosquito que transmite a dengue e outras doenças obrigada viu Matheus pela tua participação um ótimo dia para você e para toda a equipe da CBN Campo Grande emissora integrante do grupo RCN de comunicação então gente começo de ano já verifique aí o seu quintal faça aquela varredura aquela limpeza evite água acumulada vamos todos colaborar porque a gente sabe o quanto que a dengue causa danos à saúde da população e da sociedade como um todo 7 horas e 49 minutos 7 e 49 quero agradecer os nossos internautas interagindo com a gente mandando recadinho também através do WhatsApp da Cultura da TVC o Bruno diz oi bom dia sou o Zé Bruno estou assistindo vocês aqui parabéns pelo projeto da vereadora Marisa Rocha precisa de leis severas mas que fiscalizem também o comércio já que já existiu um projeto desse na Câmara apresentado por outro vereador porém sem sucesso é o recadinho do Bruno realmente tem que ter fiscalização para coibir esta prática e o uso de linha com serol que é considerado crime quero agradecer também a audiência da Leira Maria mandou recadinho para a gente o Cristian Dourado também na sintonia muito obrigada a Maria Odete também na audiência o Altair Carlos também está lá no bairro Vila Alegre participando do RCN Notícias a Maria de Lourdes também na audiência acompanhando pela cultura muito obrigada a todos vocês o Reginaldo o Valdomiro também ali do Jardim Dourados né Valdomiro muito obrigada viu pela audiência pela tua participação pessoal sempre interagindo com a gente e através do Facebook do JP News Facebook da Cultura e da TVC eu quero agradecer também a audiência aqui do Ribeiro Neto né Ribeiro obrigada viu pela tua participação a todos vocês que estão interagindo com a gente olha só gente hoje é quinta-feira hoje tem um retorno da Justiça Itinerante para quem estava perguntando a Justiça Itinerante está de volta aquele ônibus com toda a estrutura com os profissionais do Poder Judiciário esse ônibus já está com o trabalho já retomado agora nesse ano de 2024 Isael Espíndola preparou uma reportagem para a gente falando sobre o retorno da Justiça Itinerante a partir de quinta-feira primeiro de fevereiro o ônibus da Justiça Itinerante volta a visitar os bairros de Três Lagoas a primeira parada será no bairro Jardim Morumbi pelo terceiro ano consecutivo oferecendo os serviços do Tribunal de Justiça às pessoas mais carentes como explica a advogada conciliadora Ana Virgínia Lata nós estamos indo para o terceiro ano com esse trabalho do ônibus itinerante nós assim cada vez mais há muita procura desse serviço então quinta-feira dia 1º do 2 o ônibus retorna essa Justiça Itinerante ela serve para as pessoas que não tem condições que a gente fala que são as pessoas hipossuficientes e que vão até o local vão até o bairro que as pessoas não tem essa informação de que tem um serviço gratuito para eles então é uma justiça que vai até a população e a partir de quinta-feira o ônibus do Tribunal de Justiça começa a percorrer diversos bairros aqui de Três Lagoas oferecendo serviços para a população que mais precisa em 2023 foram mais de 300 atendimentos realizados aqui no ônibus da Justiça Itinerante de acordo com a advogada no ano de 2022 ocorreram 249 atendimentos no ônibus itinerante dos quais 90 se tornaram processos o que representa 36,14% do total de atendimentos realizados somente no primeiro semestre de 2023 foram realizados 168 atendimentos dos quais 58 tornaram-se processos ou seja 34,52% do total das pessoas atendidas foi o que fez o Daniel e a Dineide resolveram buscar a Justiça Itinerante para oficializar o matrimônio no ano de 2023 e aí fui conversar fazer amizade com ela e ela meio que saindo fora ela a gente conversa depois e não sei o que e tal e tal mas até que aí com uma minha insistência aí ela resolveu me dar uma chance de conversar fazer amizade com ela aí nisso aí deu no que deu foi muito legal muito gratificante aí a gente começou a conversar começou a namorar e aí achamos por bem formalizar a união para estar certinho na igreja né que a gente é evangélicos somos lá da igreja Assembleia de Deus Ministério de Três Lagoas o pastor José Benedito o pastor Paulo então a gente achou por bem formalizar para poder a gente entrar em comunhão com a igreja e com Deus justamente o serviço mais procurado no ônibus da Justiça Itinerante como pontua a advogada Ana Virgínia Lata Os serviços mais utilizados que a população procura é o divórcio e também a conversão da união estável em casamento esses são os principais serviços que a população procura Então tome nota das próximas datas onde o ônibus da Justiça Itinerante estará no dia 1º de fevereiro no Jardim Morumbi no dia 8 de fevereiro Vila Alegre no dia 15 do próximo mês no Nova Alvorada no dia 22 de fevereiro no Parque São Carlos e fechando o mês de fevereiro no dia 29 em Silvíria Mas vale ressaltar que ambas as partes precisam estar de acordo antes de procurar o ônibus do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul como explica a advogada Ana Virgínia Lata Se as duas partes estiverem de acordo no caso de uma dissolução de uma união estável por exemplo as duas pessoas elas tem que querer essa dissolução então as pessoas tem que estar de acordo as duas presentes e de acordo se tiver alguma divergência a gente não pode fazer esse serviço 7 horas e 55 minutos 7h55 e olha só gente em Mato Grosso do Sul a Loto Fácil premia 7 apostadores com 14 acertos eu estou falando Antônio Luiz que está chegando próximo que está batendo na trave está chegando próximo da gente ficar rico Olha só a loteria da Caixa Econômica Federal divulgou ontem o rateio das suas principais modalidades entre elas estava o concurso 3.168 da Loto Fácil que ofertou o prêmio de 1.700.000 reais aos acertadores das dezenas 1, 2, 3, 5, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24 e 25 4 apostadores acertaram os 15 números sorteados pela estatal e vão receber 274 mil reais cada um Antônio Luiz o montante poderá ser sacado já hoje viu gente já 346 apostas figuram entre as que vão embossar 949 reais pelos 14 acertos ganhar 949 reais está maravilhoso já tem destino já dá para pagar as contas Mato Grosso do Sul teve 7 volantes premiados com 14 apostas em diversas cidades segundo o rateio as apostas foram registradas em Campo Grande Dourados Itaquiraí Ladário 3 Lagoas 3 Lagoas 3 Lagoas 3 Lagoas está sempre ali tem sempre alguém ganhando acertando os 14 números né ou os 15 já é mais difícil mas a gente já teve casos também mas olha aí o pessoal levou para casa 949 reais tá perto né vou ter que continuar insistindo uma hora vai uma hora dá certo a gente fala agora a respeito da da reserva né Antônio Luiz pois é olha atenção os jovens viu pessoal que vai servir o exército atenção porque o alistamento o pessoal tem convidado as pessoas para poderem participar do alistamento então é importante que vocês né compareçam a junta de serviço militar aqui de Três Lagoas convoco jovens nascido no ano de 2006 e anteriores também que ainda não se alistaram para o serviço militar a procurarem a sede da junta de serviço militar até o dia 28 de junho para realizar o alistamento todo jovem mesmo portadores de deficiência física deverão apresentar-se na junta levando certidão de nascimento original ou RG CPF comprovante de residência e caso tenha também informar um e-mail viu e levar a foto 3x4 o alistamento ele pode ser realizado também através do site alistamento.eb.mil.br barra alistamento o não alistamento gente o não comparecimento acarretará em multas previstas no artigo da lei do serviço militar aqui em Três Lagoas a junta de serviço militar está localizada na rua João Carrato 703 no centro e o funcionamento é das 7h às 11h e das 13h às 17h você serviu Toto? não fez o alistamento? não? não não eu fui na época para foi dispensado? excesso de contingente é? é que bom é isso gente eu quero agradecer a todos vocês pela audiência muito obrigada para você que interagiu com a gente através do Facebook do JP News através do Facebook da Cultura e da TVC que mandou recadinho através do nosso WhatsApp 3509 muito obrigada pela audiência a gente volta amanhã às 6h30 em mais uma edição do RCN Notícias eu desejo para você uma excelente quinta-feira e até amanhã Apoio Hospital Auxiliadora